O novinha, o novinha, se não fuder, tu vai chupar O novinha, o novinha, se não fuder, tu vai chupar Ai que droga, ai que droga, ela deixou pro meu pau, complementou, chupou minha bola Ai que droga, ai que droga, ela deixou pro meu pau, complementou, chupou minha bola Taco, 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 pão na novinha e bota ela pra mamar Ai que droga, ai que droga, ela deixou pro meu pau, complementou, chupou minha bola Ai que droga, ai que droga, ela deixou pro meu pau, complementou, chupou minha bola Ai caralho, a novinha da alta é a rainha do boquete Pelo mel, o açúcar e também o chiclete A rainha, a rainha, a rainha do boquete A rainha, a rainha, a rainha do boquete O novinha, o novinha, se não fuder, tu vai chupar O novinha, o novinha, se não fuder, tu vai chupar Ai que droga, ai que droga, ela deixou pro meu pau, complementou, chupou minha bola Ai que droga, ai que droga, ai que droga, ela deixou pro meu pau, complementou, chupou minha bola Taco, 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 pão na novinha e bota ela pra mamar A capica na novinha e bota ela pra mamar Ai que droga, ai que droga, ela deixou pro meu pau, complementou, chupou minha bola Ai caralho, ai que droga, ai que droga, ela deixou pro meu pau, complementou, chupou minha bola Ai caralho, a novinha da alta é a rainha do boquete Pelo mel, o açúcar e também o chiclete A rainha, a rainha, a rainha do boquete A rainha, a rainha, a rainha do boquete A rainha, a rainha do boquete